A cachaça é um dos ícones do Brasil e do Vale do Jequitinhonha, onde se produzem as melhores cachaças do Brasil. Salinas é a capital nacional da cachaça. Realiza anualmente o Festival Mundial da Cachaça, que traz gente de todo o mundo, porque a cidade tem uma infinidade de marcas e tem o Museu da Cachaça, que deve ser visitado por todos os brasileiros. Uma obra fantástica que vale a pena conhecer. Mas tinha um preconceito muito grande com a cachaça. Em Minas Gerais, a briga ou a defesa da cachaça como produto cultural estadual e brasileiro foi tomada pela Turminas. Lá nos anos 80, eu ainda trabalhava na Turminas, fui coordenador de eventos ali, vale registrar duas pessoas que ajudaram nesse trabalho de valorização desse produto, como um produto de exportação, que é o Bonifácio Teixeira, que foi superintendente de turismo lá da Turminas, e José Lúcio Mendes Ferreira, que é quem promove hoje a Expo Cachaça, o festival estadual da cachaça aqui em Belo Horizonte. E ali começa esse trabalho de fortalecimento e para a exportação desse produto. Mas era muito difícil, porque o preconceito ainda era grande. Assim que conseguiram divulgar mais a cachaça, ela virou um produto nos voos internacionais. Todo voo internacional, como tem uísque, vinho, vodka, começaram a servir nessa época cachaça. Mas o preconceito era grande. Esse caso que eu vou contar vai mostrar isso. Veja bem, o Ronaldo Gonçalves, meu grande amigo, um batalhador, um cara que eu admiro muito, o Ronaldo é um divulgador de cachaça, é um cachacista, né, que é divulgador da cachaça. E ele pegou um voo internacional e sentou ao seu lado de um padre, de uns 70 anos, mais ou menos. E quando vem o serviço de bordo, ele pede à aeromoça uma cachaçinha. Qual a que tem aí? Ela falou, a marca, ele falou, não, traz uma para mim. O padre olhou, não sabia que servia cachaça, não vou. Pediu uma água mineral, o padre, o Ronaldo pediu uma mineral e uma cachaça. E estava lendo um jornal, o padre estava lendo um livro, o Ronaldo continuou ali, lendo o jornal, tomou sua cachaçinha, passa um pouco, ele chama a aeromoça e fala, não, traz mais uma para mim. Está muito boa essa cachaça, essa cachaça é muito boa, traz mais uma para mim. A aeromoça veio trazendo a cachaça, mas o padre já estava olhando intrigado para ele. Aí ele lê no jornal, vira para o padre e fala assim, padre, o que que provoca artrose? O padre falou, artrose, meu filho, é vida boêmia, noite de sono perdida, bebedeira, cachaçada, é isso que provoca artrose. O Ronaldo tomou um susto, eu acho que o padre percebeu o susto que ele tomou, que ele resolveu, viu que tinha respondido de uma forma grosseira, virou para o Ronaldo e falou, meu filho, me desculpa, eu acho que eu tinha respondido de uma forma indevida. Você está com artrose? O Ronaldo falou, não, padre, eu assustei, porque eu estou lendo aqui no jornal que o Papa está com artrose. O que que o preconceito não faz?